Você já deve ter ouvido falar que uma taça de vinho tinto todos os dias faz bem para a saúde, não é? Você pode acreditar ou não, mas a verdade é que essa história tem um fundamento mesmo. Tanto é que um ingrediente presente no vinho tinto está dando o que falar no mundo dos cosméticos, o resveratrol. O nome não é dos mais fáceis e até a pronúncia fica enrolada aqui, mas o que você precisa saber é que ele atua na prevenção do envelhecimento precoce. Isso não vamos entender melhor sobre resveratrol, mas antes deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, porque assim, não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, você pode tirar só para eu largar de ser besta. Eu quero chegar em 500 mil inscritos até o final de junho, se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para vocês e outras pessoas também. Ah, eu estou fazendo um teste e eu quero sua ajuda. Comente aqui de onde você é e qual o seu estado, e se essa é a primeira vez que você está vendo o meu vídeo ou se já viu outros vídeos. Comenta agora para não esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que é o resveratrol? O resveratrol é um fitonutriente encontrado em algumas plantas e frutos, cuja função é proteger o corpo contra infecções por fungos ou bactérias, atuando como antioxidante. É um polifenol encontrado principalmente na casca e nas sementes das uvas vermelhas ou pretas, por isso é presente no vinho e no suco de uva tinto. É encontrado também em amoras, mirtilo, cranberry, cacau e amendoim. Pode ser obtido a partir da ingestão desses alimentos ou por meio do consumo de suplementos. O resveratrol possui diversos benefícios para a saúde, já que possui poder antioxidante e protege o organismo contra o estresse oxidativo, combatendo a inflamação e ajudando a prevenir alguns tipos de câncer. Melhorar a aparência da pele, diminuir o colesterol e eliminar as toxinas do organismo, proporcionando um bem-estar. Para que serve o resveratrol? As propriedades do resveratrol incluem ação antioxidante, anti-cancerígena, antiviral, protetora, anti-inflamatória, neuroprotetora, fitoestrogênica e anti-envelhecimento. Assim, os benefícios para a saúde são melhorar. Melhorar a aparência da pele e prevenir o envelhecimento precoce. Ajudar a purificar e desintoxicar o organismo, facilitando até a perda de peso em algumas pessoas. Proteger o organismo contra doenças cardiovasculares, já que melhora o fluxo de sangue devido ao fato relaxar os músculos dos vasos sanguíneos. Ajuda a reduzir o colesterol LDL, popularmente conhecido como colesterol ruim. Melhorar a cicatrização de ferimentos. Evitar doenças neurodegenerativas como Alzheimer e doença de Huntington e Parkinson. Ajuda a combater inflamações no organismo. Além disso, pode proteger contra diversos tipos de câncer, como de colo e próstata, pois é capaz de suprimir a proliferação de várias células tumorais. Ele pode auxiliar. Benefício do resveratrol para a pele. No quesito pele, o que muito nos interessa é o fato do composto ser antioxidante e ter ação protetora contra a radiação ultravioleta. Como você já deve saber, a partir dos 18 anos, quando nos tornamos adultos, a pele começa a sofrer gradualmente com a diminuição da produção de elastina e de colágeno. A partir dos 35 anos, o colágeno começa a cair drasticamente, somando a ação dos radicais livres graças à poluição, radiação solar, por exemplo. Já podemos dar as boas-vindas ao envelhecimento da pele. E é aí que o resveratrol entra. Por ser um polifenol, ele tem propriedades bioativas, como a eliminação de radicais livres, protegendo a pele do fotoenvelhecimento, do estresse oxidativo e também de doenças de pele. Com isso, o ativo atua melhorando a aparência das rugas e linhas finas. Ele dá firmeza e elasticidade para a pele, combate a hiperpigmentação e dá vício para a pele. Além disso, como tem atributos anti-inflamatórios, o ingrediente ajuda a acalmar peles irritadas, reduzindo a vermelhidão. Como o resveratrol atua? Existem, de forma geral, dois tipos de envelhecimento, o intrínseco e o extrínseco. O primeiro está relacionado ao elemento cronológico, ou seja, a passagem natural do tempo. O segundo referem-se a fatores externos, como poluição, má qualidade do sono, tabaco, exposição ao sol, que intensificam o envelhecimento. O resveratrol é um polifenol com efeitos antioxidantes que combate essa pigmentação irregular causada pelo sol, especificamente por meio da redução de hiperpigmentação da pele provocada pela radiação UVB. Ele atua em sítios de ligação específicos na epiderme, retardando o envelhecimento e mantendo a beleza da pele. Eu ainda vou dar dicas sobre como usar contraindicações e responder algumas perguntas sobre o resveratrol. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não perde nenhum novo vídeo, tá? Ah, e compartilhe esse conteúdo, tenho certeza que pode ajudar muita gente. Tira aqui um print e compartilhe no seu Instagram me marcando, eu vou te repostar lá. Então, vamos voltar agora. O resveratrol é o antioxidante mais poderoso de todos? Bom, não é bem assim, mas a verdade é que ele sai na frente na efetividade. Um artigo publicado no Journal of Cosmetic Dermatology aponta que ele deixa a vitamina E e C pra trás em alguns pontos. O composto tem 95% de efetividade na prevenção de danos oxidativos na pele, enquanto a vitamina E atingiu 65% de sucesso e a C, 37%. O resveratrol é também 17 vezes mais eficaz que os produtos que contém idbenona, que é um antioxidante sintético. Isso quer dizer que todos esses antioxidantes são inúteis? Não! Até porque, quando é aliado à vitamina E, funciona super bem e essa parceria reforça a prevenção do envelhecimento, ou seja, é uma força redobrada. Como usar o resveratrol nos cuidados com a pele? O resveratrol está presente principalmente nas uvas italianas, porém não dá pra consumir vinho todos os dias, não é mesmo? Pelo menos não pra maioria das pessoas. Por isso é importante utilizá-lo através dos termocosméticos, além de consumir alimentos como amora, mirtilo, cranberry, cacau e amendoim, que também contém uma certa quantidade do composto. O resveratrol pra pele pode e deve ser utilizado tanto durante o dia quanto de noite, pra que a pele não fique sem proteção. Ao aplicar o resveratrol sobre a pele, cria-se um escudo anti-envelhecimento, anti-radicais livres e antioxidante, que protege contra a poluição, raios UVA, UVB, luz azul, luz visível e diversos outros fatores que podem ser agressivos para a pele. Como o uso do resveratrol, você pode ter um escudo sempre presente, proporcionando um incrível proteção e rejuvenescimento da pele, além da redução e prevenção de manchas escuras e ajudando no clareamento, no vício e na luminosidade. Qual a quantidade de resveratrol que eu posso consumir? Até o momento não há determinação da quantidade ideal diária de resveratrol, no entanto é importante verificar o modo de uso do fabricante e consultar o médico ou nutricionista, pra que seja indicada a dose correta de acordo com cada pessoa. Apesar disso, a dose indicada em pessoas saudáveis varia entre 30 a 120mg por dia, não devendo exceder a quantidade de 5g por dia. O suplemento de resveratrol pode ser encontrado nas farmácias, lojas de produtos naturais ou lojas online. Eu vou colocar o link aqui na descrição caso você queira avaliar e talvez adquirir. Como o resveratrol age para combater o melasma no uso. Por se tratar de um poderoso antioxidante, o resveratrol consegue impedir a formação das manchas na pele. Quimicamente falando, ele diminui a produção de melanina, que é o pigmento escuro que causa as manchas. Assim, o resveratrol é capaz de manter a pele muito mais clara, iluminada e livre do melasma. Ele serve para clarear a pele e ao mesmo tempo ajudar a impedir que novas manchas escuras se formem. Efeitos secundários e contraindicações. O excesso de resveratrol pode causar transtornos gastrointestinais, como diarreias, náuseas e vômitos. No entanto, nenhum outro efeito colateral foi encontrado. O resveratrol não deve ser consumido sem orientação médica por grávidas, durante a amamentação ou por crianças. Para se manter em dia com os cuidados com a pele, algumas dicas simples podem te ajudar a ter uma pele com aspecto saudável, sem manchas, independente da idade. Uma boa alimentação, aliada à atividade física regular, conta muitos pontos. Além disso, a limpeza diária da pele é essencial para uma sua preservação. O uso de protetor solar é essencial com reaplicações a cada 2 ou 3 horas, enquanto durar a exposição à radiação solar. E claro, beba bastante água. Bom, eu acho que deu pra entender bastante sobre o resveratrol, não é mesmo? Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Nós estamos elaborando um curso onde eu vou falar tudo sobre a pele. Cabelo, unhas, como cuidar, como prevenir manchas, estimular os cabelos, as unhas e como ter uma pele mais jovial. Eu vou falar sobre procedimentos, sobre produtos. Eu vou abrir esse curso em breve e vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestão de temas e dúvidas a serem abordados, também vai servir para entrar na lista de espera. Então, clique no primeiro link aqui na descrição. Eu quero a sua ajuda. Depois, acesse o link do Telegram, aqui também na descrição do vídeo, para ser informado assim que nós lançarmos essa novidade. Eu quero lembrar que eu vou responder todos os comentários de quem é um membro do canal, em vídeos e shorts. Então, aproveite, clique aí no botão Seja Membro e escolha um plano de contribuição. Se quiser fazer uma consulta online ou presencial na nossa clínica, eu vou deixar o link para o nosso WhatsApp na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Lembra que eu quero chegar em 500 mil inscritos até o final de junho. Se inscreva e dê o like, assim você ensina para o algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também gostam e quer cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses dois vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre os cuidados com a pele, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.